Irmãos, existe um perigo muito grande se gloriar no homem, o desejado de todas as nações na página 121, último parágrafo, transborda para a página 122, diz que nos últimos dias perderemos todo apoio humano, todo apoio humano, assim como Davi, Patriarcas e Profetas 692, diz que Davi se tornou solitário e perdeu todo apoio humano, todo apoio humano, lembra quando ele fugiu? Ele foi ungido rei, Saul tentou matar ele e foi embora para o deserto, para terras longínquas, perdeu o abrigo do pai, da família, teve uma vida solitária, isolado e nós vamos enfrentar essa experiência, por isso que nós não podemos correr o risco de apoiar a nossa experiência no braço humano, vocês já pararam para imaginar como vai ser a nossa história, o dia que todo apoio for retirado, o dia que todos virarem as costas para nós e o nosso único apoio, o nosso único refúgio, ser Deus, independentemente de idade, eu quero que vocês percebam comigo que vai chegar um dia que todo suporte que hoje tem, não vai ter mais, inclusive talvez até os próprios familiares vão ir contra vocês, digo isso nos últimos dias, vocês sabiam que na Idade Média muitos pais levaram filhos para serem mortos? Sabiam disso? Que muitos pais levavam os próprios filhos? Sabem por quê? Porque era ensinado que quando alguém aceitava o cristianismo, eram demônios que possuíam a pessoa, e aí essa pessoa teria que ser exorcizada na tortura para que a sua alma fosse liberta dos demônios, então o que esses pais faziam para salvar a alma dos filhos do purgatório? Porque se uma pessoa dessa morresse com os demônios, ela iria para o purgatório e permaneceria ali pela eternidade, então com medo de ver a alma do filho pela eternidade no purgatório, eles levavam essas pessoas para a dieta, esses filhos, e eles então eram exorcizados com requinte de crueldade e tortura, então nós vamos nos deparar mais cedo ou mais tarde com essa situação, e a nossa fé vai ser provada, e nós vamos estar sozinhos, e eu pergunto, se hoje nós estivéssemos sozinhos, sem nenhum tipo de apoio, quanto tempo a minha fé me sustentaria? Quanto tempo aquilo que eu tenho construído me sustentaria? Quanto tempo que o estilo de vida saudável que eu tenho vivido, iria me sustentar? Sendo perseguido, quando pego espancado, abusado, e isso infelizmente está perto de acontecer, por isso é importante que nós não nos apoiemos em nenhum braço humano, o braço forte é o braço do Senhor, não o braço do homem, o braço do homem é débil, vocês já leram o texto da senhora White, que ela fala que estrelas cairiam? E nós não vemos isso? Eu mesmo conheço estrelas aí que eu pensava, por essa pessoa eu coloco a mão no fogo, se eu tivesse que colocar, teria queimado até o braço, pessoas que fizeram parte da minha instrução, inclusive, Então, é perigoso nos apoiarmos na sabedoria e na força humana. Então, é perigoso nos apoiarmos na sabedoria e 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 nos apoiarmos na sabedoria. Obrigado.